olá família do add natureza estamos aqui para mais um vídeo do canal para você que está de manhã um bom dia como eu estou de manhã ainda estava antes das sete da manhã hoje está para ser um dia chuvoso mas temos a natureza para estar curtindo seja na chuva seja no sol seja em qualquer momento ambiente e você que está de tarde vendo esse vídeo morte uma tarde para você você que está vendo a noite morte uma noite que a sua noite seja abençoado um ótimo descanso e que amanhã seja para todos nós um melhor dia do que foi hoje do que foi ontem que deus possa sempre está abençoando nos guiando e aqui eu vou mostrar para vocês as suculentas você que gosta de plantinha você também gosta de suculenta você já conhece vários tipos de suculentas olha aqui o cacto rabo de gato olha que lindo que ele é e olha 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 o detalhe dele e não é aqui temos outras suculentas uma mais bonita que a outra olha só você tem só suculenta que suculentas você tem comenta aí comenta aí no comentário aí e participa do canal compartilhe com seus amigos com as suas amigas faça parte da nossa família se inscreva você que não se inscreveu e olha só uma mais linda que a outra ainda né a suculenta para quem não sabe é uma plantinha ela tem água dentro da folhinha não que as outras outras não tenha mas ela tem uma abundância maior e olha olha a floração dessa dessa suculenta aqui a que linda olha só é dela aqui ó ela deu floração naquela parte ali e deu aqui também ó ó ó que legal ó ó ó ó você que gosta de flores da flor de maio olha aqui ó como ela tá tem ela aqui e aqui tem duas espécies né essa daqui é da flor que dá vermelha e aqui é da rosinha a floração dela já se foi e agora vai ser trocado o vazinho pra ela crescer mais e assim ela vai ser mudar o substrato e colocar uma cuia aqui ó e olha detalheنcática aqui ó que lindo olha e xamosinho e É um vasinho pequenininho, é um vasinho pote 6. Cada suculenta com a sua coloração, você que não sabe, mas a maioria das suculentas ela acaba sendo, ela é verde, né? Mas dependendo do local, onde você deixa para pegar sol, ela acaba se modificando a coloração. Puxando um pouquinho mais para o vermelho, laranjado, trocando a coloração. Além disso, na época do inverno, ela também muda a coloração. Como são mais umas plantinhas que gostam mais de calor, né? E aqui na região nossa aqui, onde eu estou filmando, ela é uma região mais, um pouquinho mais úmida. Um pouquinho mais fria, e não é tão propícia para a criação como nos locais mais quentes, né? Dependendo das espécies, a maioria delas gosta mais do calor. E aí, já passei por alguma plantinha que você tem? Você está observando que a maioria está identificada? Tem alguma suculenta aí que você tem? E se você tem e não tem o nome, aproveite e coloca o nome, ó. Tira o print do vídeo e escreve o nome na sua suculenta. Identifique ela. Você tem alguma coleção? Você tem alguma suculenta? Quais são os que você tem? Quais são? Comenta aí para nós aí. Você tem alguma rara? Alguma diferente? Que poucas pessoas que colecionam suculentas têm? Se você tem, já fiquei interessado. Porque aqueles que são amantes de plantas, quer ter um pouquinho da beleza da natureza em casa. Um pouquinho de cada espécie. Mas se for para ter um pouquinho de cada espécie, olha, haja espaço, né? Porque, olha, é uma mais bela que a outra. É uma mais bela que a outra. Cada um com a sua beleza, com o seu brilho, com os seus traços. Com os seus cuidados. E uma é diferente da outra, né? Olha, olha essa daqui, olha, a arte flora que ela deu, olha. Bonito, né? Você que tem suculenta, qual que você mais tem aí? É suculenta de sol? Tem pessoas que tem suculenta de sombra? Que se colocam no sol? Bom, era uma vez uma suculenta. Olha só. Uma mais bonita que a outra. Ah, eu sou fã. Eu amo. Eu amo essas belezas. Eu amo estar no meio da natureza. Eu amo estar conectado com Deus. Que quanto mais próximo da natureza, mais próximo eu sinto a presença de Deus. Então, é bom constante estar num ambiente assim, curtindo o ar puro, curtindo a paz. Muitas pessoas não têm aquele sossego da natureza, estão na correria do dia a dia, na cidade grande. Outros têm o privilégio de estar no meio da natureza. E alguns têm o privilégio ainda mais, de estar lá no meio do mato. Ô, coisa boa. Escutando os animais, escutando os passarinhos. Curtindo o dia a dia, o sossego. Para quem tem esse privilégio, parabéns. Porque muitos desejam estar num local como esse. Muitos gostam. Eu sei que a lida também não é fácil. É constante trabalho. Acordar cedo. Tratar os animais. Tirar o leite. E dar continuidade ao dia, antes mesmo, de o sol nascer. Olha só, uma mais linda que a outra. Essas que vocês estão vendo, ela é da gigante, né? Vai ser trocado o vaso. O vaso já está bem pequeno para ela. Para ela poder desenvolver um pouquinho mais. Um pouquinho mais não, ela vai desenvolver muito mais. Ainda vai ficar maior que aquilo ali ainda. Olha a haste floral que está abrindo essa daqui. Deu três hastes. Lindo, né? Então, para você que sempre está aí conosco no canal, agradeço por fazer parte dessa família do ADD Natureza. Vou ficar ansioso para estar sempre atento no próximo vídeo. Quando vai sair o próximo vídeo. Para acompanhar. Para contemplar as belezas que Deus criou para nós. E aí você faz parte do canal. De estar sempre participando. Sempre estar comentando. Sempre estar compartilhando. Eu agradeço por cada comentário que você faz. E é muito gratificante saber o carinho de todos vocês. Eu gosto muito. Leio todos os comentários. Curto muito. E eu fico muito feliz. Por poder, muitas vezes. Poder mostrar. As belezas que Deus criou para todos nós. Então, você que não tem esse tempo. Está, como dizem, na cidade, cidade de selva de pedras. Que é feito só de concreto. Feito de pedras. De barro, tijolo, muro. Construção civil. E não tem aquele verdinho. Para estar contemplando. E pode estar curtindo aqui junto com esse canal aqui conosco. Eu fico feliz por você gostar. Por você estar participando aí conosco no canal. E é gratificante. Eu agradeço a vocês por mais um dia. Desejo a vocês um ótimo dia abençoado. Que amanhã seja muito mais melhor do que o hoje, do que o ontem. E que o nosso dia sempre seja na presença de Deus. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado por você que já é inscrito no canal. Uma ótima semana. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe cada um de vocês e a sua família. Desejar. Fique ligado no próximo vídeo. Você que não notificou ainda no canal. Coloque lá. Clique no sininho. Para poder saber quando vai ser o próximo vídeo. Está para sair no canal. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.